Pode passar. Bom dia. Oi, princesa. Tudo bem? Como você é linda? Nós dois iremos um ótimo par juntos. Bem, não. O que o senhor deseja? Eu vou passando por aqui e vi esse aluncio, procuro esse pastor. Isso é sério? Sim, meu senhor, você é sério. Você se acha calificado para isso, Carlos? Fala sério. Eu sou um ótimo. Com toda essa minha beleza, eu sou o cara perfeito. Olha pra mim. A vagarinha, não é não? Mas você tem alguma experiência nessa área? Minha filha, eu já te falei. Eu sou o cara. Não há nada que eu não possa fazer. Além de ficar entre nós, esse cargo de pastor é um tiro de letra. É só saber falar pra ele. Está bem. Vamos fazer um teste. Faz conta que aqui é segredo. Pode começar a pregar. Pregar? Como assim? Isso é cargo de pastor ou é cargo de marcelino? Meu senhor, pregar. É a palavra que já dá nas igrejas quando o pastor sabe no púlpito da maneira que ele seja enviado por Deus. Ah, tá. O que é púlpito? Púlpito, então se fosse um papo que o pastor prega. Ah, tá. Falou em mim. Falou em papo? Eu gostei. Assim posso mostrar todas as minhas habilidades. Filha de Deus, eu sou o homem enviado por Deus para o cargo de pastor. Porque eu sou o melhor de todos os passões. O mais bonito, o mais inteligente e o mais... E o mais convencido também, não é mesmo? Toma essa ficha, preencha e bote o meu com seus documentos. Eu sabia. Mas eu já passei no teste. Não. Apenas me traga essa ficha preenchida para que eu coloque junto com as outras. Com licença, estou proponendo empenho, mas tudo eu faço muito esforço. Não posso te machucar assim as minhas. Olha que lindo. Olha as minhas. Sinto muito. A única alegria de hoje é para o cargo de pastor. Hmm, deixa eu pensar um pouquinho. O que faz um pastor? Não seja ignorante. Pastor é aquele que cuida do pastor. Pastor, 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 pastor. Entendeu? Ele participa de festas, dá entrevistas e participa de eventos sociais. Aparece na TV? Não. Essas coisas ele... Não, não é nada disso. O pastor é responsável por cuidar da igreja e te assumir a quantidade de pessoas. Não. Para ser pastor ele é mais atrapalhado. Ah, não. Esse cara não serve pra mim. Nós somos famosas, elegantes. Gostamos de aparecer na TV, nos jornais, principalmente nas comuns sociais. Nós somos chiptender. Quer surgir alguma coisa para pessoas como nós? Este é nosso telefone. Pode ligar, tá? Bye. Tchauzinho. E aí, dona? Beleza? Vem para a carta de pastor, tá ligado? Você? Para a carta de pastor? Assim? Qual da dona? Não posso, não? Ah, sei. É que você está acostumado com a imagem certinha de pastor. De perna engraçada. Já estamos até o 28. Você sabia que já existe até a igreja de pedagogas com o vestido? Chama-se Igreja do Rock. Da hora, mas é óbvio. Desculpe, mas acho que este não é o vestido de pastor que estamos procurando. Acho que seu vestido iria escandalizar as pessoas. Escandalizar? Ô, ô, dona. Meu vestido é autêntico. Imagina só. Eu, diante da igreja... Eu, diante da igreja. Vamos adorar a Deus, não? Não, não. Madeira, não. Não, não é, não. Como eu disse, acho que este não é o vestido de pastor que estamos procurando. Muito obrigada. Só aí. Mas, rapaz, você não me interessa a pessoa não. Falou. Bom dia. Tudo bom? Por favor, você tem que dar uma chiqueira de café? Posso te dar alguma coisa? Ah, sim. Eu me paro o cargo de pastor. Você pode me dizer o salário? Bem, o salário você poderia dizer após a seleção do candidato. Ah, sim. É que, antes de tudo, para mim, o mais importante é saber o salário. Preciso avaliar seria compensar todo o meu conhecimento empresarial neste cargo. Além de quê? Tenho que só ter se vai cumprir todos os meus custos. Custos? E quais são os seus custos? Veja bem. Para que eu trabalho neste cargo, vejamos. Tem o transporte, a gasolina, o almoço, roupas adequadas. A junta de custos para as defesas pessoais. O salário tem que ser no mínimo uns 12 mil reais. Doze mil? E você acha que o pastor ganha tudo isso? Se não ganha, deveria ganhar. Afinal, ele está em função de gerente. Gerente de igreja. Sinto muito, senhor, mas este cargo não serve para você. Meu Deus, não imaginava que seria tão difícil para alguém qualificado para este cargo. Perfeito, senhora. Assim, senhora diz a sua casa. E aí você tá em função de ganhar você café. Onde é que você sai do lugar? Você vê que a nossa casa tem que pagar. Com licença, as pessoas têm que pagar o dinheiro. Você tem que pagar o dinheiro. Ou seja, não é agora. Um pouquinho mais o dinheiro. Lá do restaurante, disse que eu tinha que vir aqui pedir emprego. Eu e meu marido, trabalhando muito tempo na roça. Aranda terra, totambio, tomate. Eu ajudava a dana de comer, de comer para os bichos, não é mãe? Nós tínhamos pratos, galinha e eu na porta também. É filha, eu estava precisando só de me lembrar. É triste mesmo, dona. Nós perdimos tudo por causa da marida seca. Perdimos os bichos, a preocupação, ter o que comer. Tiveram que viver com a cidade, tentar a sorte. E já faz dia que nós não comemos nada. Olha a sua família velha, de frio, se assoprar, vai. Mas olha, nós não temos aqui não. Podemos fazer qualquer coisa, lavar banheiro, carcinar. Realmente, é comovente a história de vocês. Mas no momento, a única larga que temos é para o cargo de pastor de igreja. Tá bom então, nós fizemos esse mesmo. Até parece que eu dormiou. O senhor tem certeza de que se encaixa nesse cargo? Fazer o que, né dona? Não tem outro mesmo. A gente tem que se virar com o que tem, não é? O senhor vai ter que preencher as fichas aqui com os seus dados. Ih, aguasou. Mas eu não sei escrever não, dona. Tu pode só marcar com o dedão para nós fazer lá no sítio? Sinto muito, minha senhora. Mas tem que saber ler e escrever. Mas você tem certeza que não tem nada aí para nós fazer? Uma roça para carpir, um pau para andar. Sinto muito, minha senhora. Mas hoje não temos nada. Tá bom então, muito agradecido, moça. Vem, filha. Vamos, velha. Até mais tempo, moça. Ai meu Deus, era só o que faltava. Posso ver, senhor? Eu estava passando e vi a porta ainda aberta e você veio de casa aqui. Meu senhor, sinto muito. Mas é que há uma gente de emprego que não dá. E ninguém de barco. Mas é só que você tem emprego aí para mim? Como? Um emprego. Meu senhor, o senhor já está bêbado. Eu? Bêbado? Imagina. É que as duas ficam indo para lá e para cá e a gente não deixou no bom. Que dupla, senhor. Se está aí o seu lugar aqui, por favor. Porque é esse retirar que eu já estou deixando. Engraçado. Imagina que ela fala isso no outro bar. Ou é na farmácia, por favor. Acho melhor o senhor voltar lá para outro bar. Ou melhor, para a farmácia para ver se encalou. Ei moça, cargou? Eu nem tomei minha lenda. Cadê a cachaça? Não tem cachaça nenhuma. Eu já disse que aqui é uma agência de emprego. E esse é um dos relacionamentos candidatos para uma vaga de pastor. Ei, cargou? Hum, que favorível. Não é barro. É a lua da rua. Olha, eu também quero ser pastor. Se fosse você, não perderia seu tempo. Tempo é a coisa que eu mais tenho. Eu até já fui na igreja. Pelo que vejo, ainda não tomou jeito. Eu até gostei, sabe? Foi meio divertido. Eu cheguei lá e a reunião já tinha começado. Tinha um pastor de fora pergando. Não me lembro o nome dele. Ah, lembrei. Era Fábio Matheus Albuqueri Oliveira Rosa Martins Afonso de Souza Bela Cuneta. Aí uma moça na porta... A igreja estava lotada. Não é essa daqui. Aí uma moça na porta de Tarnassu me amou, me amou de um lugar bem aqui na frente. É de camarote. Eu tenho dois amigos que gostam de sentar de camarote. O Bahia e o Ferreira. Quando eu sentei, o pastor dava as uma pede. Quem quer ir pro céu, levante a mão. Aí eu mandei e o pastor. Quem quer ir pro céu, levante a mão. Aí todo mundo levantou a mão, menos ele. Aí o pastor ficou indignado comigo e perguntou. Bom, rapaz, você não quer ir pro céu quando morrer? Aí mais depressa levantei a mão e disse. Ah, quando morrer. Eu achei que a expressão ia ser hoje. Eu tinha um compromisso. Chega, chega, por favor, meu senhor. Vai embora. Eu tenho que trabalhar. Pode ir trabalhar, eu converso com as irmãs gêmeas. Eu já disse que não tenho nem problema, mas... Por favor. Calma, não me pula, eu já estou indo. Pessoal, olha pra mim, tá? Meu Deus, não imaginava que seria tão difícil achar ele um magnificado para instigar. Filha. Quem é? Sou eu. Eu quem? Não tem, sou eu. É Deus que criou a terra, o céu, o mar e tudo que nem ela existe. O que eu tenho aqui a de mim? Quero que retire essa placa de vaga de pino. Mas por que é Deus? Por que ser pastor? Não é uma profissão. E sim um dom. Algo tão divino e tão sublime. Que eu, pessoalmente, os escolho e os capacito para levar a paz e esperança a toda a humanidade. Para ser pastor, é preciso dar um bom testemunho e aprimando a sua própria vida para cuidar das ouvidas do qual é o seu caminho. Para ser pastor, é preciso ter um coração puro, é ter paciência, ser tolerante e carinhoso com as pessoas de sua volta. Para ser pastor, é preciso ter um coração aberto para se relacionar ultimamente comigo. É ter ouvintes abertos para me ouvir e se intervar em mim, para que eu possa usá-lo e facilmente levar a minha palavra de salvação para aqueles que eu precisam. Enfim, não é preciso procurar um pastor, nem colocar almoços. Eu os envio. E pode ter certeza que na sua igreja eu sou presente. E já enviou um pastor que me obedece, me busca e tem todas as qualidades que me ensinei. E tenho orgulho de dizer que ele é meu filho e de chamar pelo nome, José L. Tamiseira da Costa. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.